E a Polícia Científica de Presidente Prudente divulgou o laudo do incêndio na Cooperlix, a cooperativa de coleta seletiva da cidade. Rubens Nakato ao vivo tem as informações pra gente. Ao que tudo indica, nenhuma conclusão, né Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. É isso mesmo. O laudo da perícia foi inconclusivo, não conseguindo apontar o que teria provocado o incêndio no barracão onde funcionava a cooperativa de recicláveis aqui em Presidente Prudente. Olha só, o incêndio, o fogo, começou na noite do dia 14 de julho e destruiu todo o complexo que era usado para triagem, prensagem dos materiais recicláveis. Os cooperados perderam máquinas e veículos num prejuízo estimado aí em mais de um milhão e meio de reais. Agora, os 90 cooperados trabalham aqui de forma provisória nesse barracão aqui que foi cedido emergencialmente para que eles pudessem voltar ao trabalho, né? E enquanto isso, um novo barracão está sendo preparado, um novo local está sendo preparado, mas ainda não tem uma data específica que ele vai ser entregue aqui para o pessoal poder trabalhar normalmente, agregar valor aí, né, aos produtos que eles comercializavam, viu? Agora, a coleta seletiva aqui em Prudente, ela foi se restabelecendo aí, né, depois desse incêndio. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Maria Aparecida, que é presidente da Cooperlix. Maria, como é que está hoje a coleta seletiva aqui na cidade? Bom dia. Bom dia. A coleta seletiva, ela voltou no normal. Os setores são os mesmos e os bairros são os mesmos. Agora, como é que está a situação da comercialização dos materiais recicláveis depois desse incêndio, depois de toda essa mudança que vocês tiveram que fazer? Então, como a gente tem que vender a granel, material solto, ele, a gente não consegue arrecadar muito em questão de dinheiro, né? Caiu em média de 40% para retirada dos cooperados. Ou seja, vocês estão aguardando aí, né, a notícia também desse novo local para poder voltar ao trabalho de forma mais efetiva para voltar com os rendimentos normais. Isso, a gente está aguardando um novo barracão, porque no novo barracão a gente vai ter mais equipamentos, né, para a gente poder vender eles prensado e agregar um valor maior. Obrigado, Maria, pela sua participação aqui com a gente. Olha só, apesar da negativa, né, desse laudo aí que foi inconclusivo de não ter apontado que teria provocado incêndio, a polícia ainda não descartou a hipótese de que tenha sido criminoso e por isso continua com as investigações. Casa Grande. É, a hipótese mais provável de toda essa história, né, afinal, já que não teve nenhum indício de algum outro problema, ao que tudo indica pode ter sido algo criminoso. Obrigado, viu, Nakato, pelas informações ao vivo de Prudente.